Tive um sonho com você Quando o sonho prosseguiu o que eu via acontecer Ao você olhar pra trás aí você logo notou Que as flores estavam tristes por onde você passou Se sentiu humilhada e até mesmo sem valor As flores tendem a crescer de pão, beijar pra passar A beleza é superante, mulheres e potente Igual você quando passar Ao você olhar pra trás aí você logo notou Que as flores estavam tristes por onde você passou Se sentiu humilhada e até mesmo sem valor As flores tendem a crescer de pão, beijar pra realçar A beleza é superante, as mulheres e potente Igual você quando passar A beleza é superante, as mulheres e potente A beleza é superante, as mulheres e potente E a beleza é superante, as mulheres e potente